Sempre tem um pequeno negócio esperando a sua visita. Na sua rua, no seu bairro, na esquina. Tudo o que precisa está perto de você. Os pequenos negócios movimentam nossa economia, abrem portas para empregos e ajudam o país a crescer. Comprar do pequeno negócio é um ato transformador e torna o dia a dia mais simples, cria oportunidades e faz da sua comunidade um lugar melhor para viver. Meu nome é Raimundo, eu sou daqui em Dom Camisetas e eu apoio esse movimento. Movimento Compre do Pequeno Negócio. No dia 5 de outubro, priorize os pequenos negócios na hora de fazer suas compras. Esse negócio também é seu.